Música Saudações, meu nome é Daniel Carnaúba e esse é o canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, o tema das obrigações propter-rein, que por vezes são também chamadas de obrigações reais. As obrigações propter-rein são uma categoria obrigacional, elas são uma espécie de obrigação que é frequentemente definida pela doutrina a partir de três elementos centrais. O primeiro desses elementos é que as obrigações propter-rein nasceriam e permaneceriam ligadas a um determinado bem. A obrigação propter-rein, em princípio, surge de um bem, via de regra, um imóvel, e tem uma conexão direta com esse bem. Um exemplo desse tipo de conexão entre obrigação propter-rein e bens são as contribuições de condomínio, as conhecidas taxas condominiais. Essas taxas nascem ligadas à unidade condominial que lhes deu origem, ao apartamento, via de regra, que lhes deu origem. Uma segunda característica das obrigações propter-rein é que elas seriam obrigações que são transmitidas automaticamente com a alienação do bem. Se o proprietário vende aquele bem ou aliena esse bem de qualquer outro modo, o novo proprietário, o adquirente, passa automaticamente a ser devedor da obrigação propter-rein. Ele assume o passivo obrigacional deixado pelo alienante. É o que se denomina aí de caráter ambulatório das obrigações propter-rein. E a terceira característica das obrigações propter-rein seria o chamado abandono liberatório. O devedor de uma obrigação propter-rein teria a faculdade de renunciar à propriedade do bem para poder se isentar do dever de pagar aquela obrigação. Se o devedor, se ele não quiser pagar a obrigação propter-rein, se ele quiser se exonerar dela, basta que ele renuncie à propriedade da coisa. Pois bem, as chamadas obrigações propter-rein são um assunto bastante comum nos manuais e nos tribunais brasileiros. Aliás, um assunto tão comum que nós chegamos a pensar que existe um absoluto consenso no Brasil sobre esse tema. Nós damos por certo que todo mundo sabe o que sejam as obrigações propter-rein, que todo mundo sabe quais são as regras aplicáveis, qual o regime das obrigações propter-rein e que também sabemos perfeitamente quais obrigações podem ser qualificadas como propter-rein. Só que basta olharmos rapidamente nos manuais brasileiros para notar que na maioria dos casos as explicações sobre as obrigações propter-rein são muito pouco elucidativas e os autores tendem a não concordar sobre aspectos fundamentais desse tema. Um exemplo de um ponto de discordância. Essa lista varia enormemente de autor para autor. A única obrigação que é sempre mencionada como sendo propter-rein é justamente a taxa condominial. Mas, para além disso, não há nenhum consenso na literatura sobre quais obrigações são propter-rein. Alguns autores, por exemplo, afirmam que os deveres de vizinhança e as limitações impostas pelas normas de condomínio teriam a natureza de obrigação propter-rein. Outros autores citam que as obrigações dos dois proprietários de terrenos vizinhos, de terrenos confinantes, de concorrer para a demarcação dos limites do seu terreno e para a tapagem da divisória entre esses dois terrenos, seria uma obrigação de natureza propter-rein. Outros autores mencionam a obrigação do proprietário de indenizar as benfeitorias que foram realizadas pelo possuidor. Ou então, a obrigação de indenizar o sujeito que construiu ou que semiou no seu terreno. Outros autores falam ainda da obrigação do proprietário de indenizar o descobridor pelas despesas que ele incorreu com a manutenção e com o transporte da coisa achada. Ainda por cima, temos outros exemplos aí esparços na legislação, como é o caso dos impostos territoriais, como o IPTU e o ITR, e por fim, os deveres ambientais, que são frequentemente tratados como hipóteses de obrigação propter-rein. Vejam que esse rol é bastante extenso. São inúmeras hipóteses de obrigações que já foram qualificadas por algum autor como propter-rein. O problema é que não há concordância sobre esse rol. Cada autor menciona obrigações diferentes. E para piorar, eu jamais fui capaz de encontrar na literatura um autor que ofereça um critério seguro, um critério claro, que permita identificar com segurança quais obrigações são propter-rein e quais não são. E vejam, essa confusão, na verdade, não é culpa da doutrina. O problema, na verdade, é da própria legislação brasileira. Só existe um caso em que a lei declara que uma determinada obrigação tem natureza propter-rein, que é o caso dos deveres ambientais. O Código Florestal expressamente afirma que eles têm natureza real. Mas, para além desse exemplo, não existe nenhuma outra hipótese em que a legislação expressamente preveja que essa ou que aquela obrigação tenha natureza propter-rein. E essa, aliás, não é a única omissão da lei brasileira. Também não há, em lugar algum da nossa legislação, um regime jurídico das obrigações propter-rein. Procurem no Código Civil, por exemplo. Vocês vão encontrar regras sobre obrigações solidárias, sobre obrigações indivisíveis, sobre obrigações de dar, obrigações de fazer, obrigações de não fazer. Mas vocês não vão encontrar nada sobre as obrigações propter-rein. Não existe nenhuma regra sobre essa categoria obrigacional. E vejam, a omissão do nosso Código não é fortuita. Não é que o legislador se esqueceu da obrigação propter-rein. Na verdade, essa omissão é fruto de uma escolha consciente dos nossos dois grandes codificadores, dos dois importantes juristas a quem devemos o Código Civil Brasileiro, que são Clóvis Bevilacqua e Teixeira de Freitas. Tanto Clóvis quanto Teixeira de Freitas eram radicalmente contrários à ideia de obrigação propter-rein. Ambos consideravam que a expressão obrigação propter-rein seria um erro conceitual. Clóvis Bevilacqua deixou isso muito claro no seu manual sobre direito das obrigações. E o Teixeira de Freitas foi até mais longe. Ele colocou esse fato no esboço, no seu projeto de Código Civil. O esboço é o projeto que nunca chegou a ser concluído, tão pouco adotado. Mas no esboço havia um artigo que expressamente declarava que não há obrigações correspondentes a direitos reais. Tratava-se aí do artigo 868 do esboço. E esse silêncio com relação às obrigações propter-rein permanece até os dias de hoje no Código Civil de 2002, até em razão aí da pouca inventividade da equipe que formulou o novo diploma civil. Ocorre que, em razão dessa omissão, mesmo as duas principais características que normalmente se atribui às obrigações propter-rein, quais sejam o abandono liberatório e a ambulatoriedade, essas duas características não são verdadeiras, elas não são verificáveis. As obrigações que comumente qualificamos como propter-rein nem sempre ostentam essas duas características. Vamos começar analisando o caso do abandono liberatório, que, como já vimos, consiste no direito do devedor de uma obrigação propter-rein de sesimi do pagamento da obrigação renunciando à propriedade da coisa. Pois bem, no Código Civil de 2002, essa faculdade de renúncia liberatória só é regulada em duas hipóteses bastante específicas. Em primeiro lugar, no artigo 1479, que afirma que o adquirente de um imóvel hipotecado pode se exonerar da hipoteca abandonando o imóvel aos credores. Se o sujeito comprar um imóvel sobre o qual pesa a hipoteca, ele pode se livrar da hipoteca entregando o imóvel para os credores. E a segunda hipótese em que há a possibilidade de abandono liberatório diz respeito ao regime da descoberta. Quando alguém encontra um bem perdido e devolve esse bem ao seu legítimo proprietário, o descobridor, que é como o Código chama o indivíduo que encontrou esse bem, tem direito a uma indenização pelas despesas que incorreu com a coisa e tem também direito a uma recompensa de pelo menos 5% do valor da coisa. Contudo, se o proprietário não quiser arcar com esses custos, o artigo 1314 do Código Civil dá a ele a possibilidade de abandonar a coisa para se eximir do pagamento. Pois bem, fora dessas duas hipóteses, não há referência no Código ao abandono liberatório. E notem que não há possibilidade de abandono liberatório nem mesmo nos casos de dívidas de condomínio, que são consideradas aí pela doutrina como a obrigação propter-rem por excelência. Aliás, a Lei 4.591 de 64, que regulava o condomínio edilício, expressamente previa no seu artigo 12, parágrafo 5, que a renúncia do condomínio à sua propriedade não o eximia de pagar as despesas de condomínio. Quanto ao condomínio tradicional, o artigo 1316 do Código Civil de 2002 até afirma que o condomínio pode renunciar à sua cota do condomínio para não pagar as despesas. Mas o próprio artigo afirma mais à frente que essa renúncia só terá efeito liberatório se os demais condôminos concordarem em assumir a cota e quitar as despesas do renunciante. Ou seja, não basta o abandono para se liberar da dívida. É preciso a anuência de alguns dos condôminos que vão assumir aquela dívida. Portanto, vejam, o abandono liberatório não é uma característica de todas as obrigações qualificadas pela doutrina como propter-rem. E mesmo a ambulatoriedade, que é considerada por muitos autores como o principal elemento das obrigações propter-rem, mesmo ela não está presente em todas as obrigações e são qualificadas como tal. Vejam, a ideia de que o adquirente de um bem assume as obrigações propter-rem deixadas pelo alienante, que ele assume o passivo obrigacional do antigo proprietário, só é prevista pela legislação em três casos. No primeiro deles, nas despesas de condomínio nos condomínios edilícios apenas. O artigo 1345 expressamente prevê aí que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Ou seja, aqui o adquirente expressamente responde pelas dívidas do alienante. Depois, ainda menção na legislação, no caso dos deveres ambientais. Há vários dispositivos do Código Florestal que afirmam que o adquirente de um imóvel é responsável pelo passivo ambiental deixado pelo antigo proprietário. Isso está no artigo 2º, parágrafo 2º, no artigo 7º, parágrafo 2º e no artigo 66, parágrafo 1º do Código Florestal. E, por fim, também existe essa previsão da assunção da dívida pelo adquirente no caso dos tributos territoriais, notadamente o IPTU e o ITR. Mas fora dessas hipóteses, não existe nenhum dispositivo legal que permita que a gente conclua que o adquirente de um imóvel assume qualquer tipo de dívida deixada pelo antigo proprietário. Há ainda um outro problema com relação à ambulatoriedade. A doutrina normalmente afirma que a alienação do bem implica a transmissão da obrigação próprio terreno. A obrigação que pesava sobre o antigo proprietário é automaticamente transmitida ao adquirente. Pois bem, se essa afirmação fosse verdade, isso significaria que o antigo proprietário, que o alienante, ficaria automaticamente liberado do pagamento da dívida. Tão logo ele aliena o bem, a dívida passa a ser do adquirente e não mais dele, alienante. Só que vejam que essa regra traria resultados bastante inconvenientes em várias situações. Vejam o quão complicado seria aplicar essa ambulatoriedade aos deveres ambientais. O proprietário poderia então desrespeitar as normas ambientais, podia poluir o solo, desmatar a vegetação nativa, enfim, cometer diversos ilícitos ambientais e depois bastaria que ele alienasse o imóvel para ficar isento do dever de reparar os danos ambientais que ele causou. Quem responderia seria o adquirente. Isso seria, evidentemente, uma forma de burlar as normas de proteção do meio ambiente, ser um enorme incentivo ao desrespeito à legislação ambiental. Não por acaso, por meio de uma súmula, a súmula 623, o STJ pacificou o entendimento de que, nesse caso, o antigo proprietário continua responsável pelas violações ambientais que cometeu. Ele continuará a responder pelo dano ambiental que causou. Ele responderá por essas violações conjuntamente com o novo proprietário. Aliás, esse mesmo entendimento já era aplicado há muito tempo pelo STJ nos casos de dívida de condomínio. Há várias situações em que o STJ afirmou que caso o apartamento sobre o qual pesam dívidas de condomínio seja alienado, o adquirente do imóvel passa a responder pela dívida. Mas o alienante nem por isso estará liberado. O antigo proprietário, entende o STJ, continua responsável pelos débitos que deixou atrasar. Isso foi decidido, por exemplo, no recurso especial 138.389 de 1998. Ou seja, não há verdadeira ambulatoriedade nesses dois casos, porque não se trata propriamente de uma transmissão de uma obrigação. A obrigação não foi transmitida, porque o antigo proprietário, afinal de contas, continua a responder por ela. O que nós temos, na verdade, é um acréscimo. O acréscimo de um devedor solidário. O novo proprietário do imóvel irá responder solidariamente pelo passivo ambiental ou pelas dívidas de condomínio em atraso em conjunto com o alienante. Em resumo, fica bastante claro a partir de todas essas questões que não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma categoria, um conceito de obrigação propter-rein. Nós, vejam, nós não sabemos questões básicas sobre esse conceito. Nós não sabemos qual o regime jurídico aplicável a esse tipo de obrigação e nós não sabemos nem mesmo quais obrigações podem ser qualificadas como propter-rein. A legislação nada diz sobre esses temas. O que existe, na verdade, é uma série de obrigações dispersas no ordenamento jurídico que são reguladas por regras especiais. Nós temos, por exemplo, as obrigações condominiais que são reguladas por normas próprias. Nós temos, por outro lado, as obrigações ambientais que também são reguladas por regras próprias. Temos os deveres de vizinhança, enfim, que também tem um regime jurídico próprio. Essas obrigações, por vezes, são agrupadas pela doutrina sob a denominação um tanto imprecisa, um tanto misteriosa, de obrigação propter-rein. Só que isso deveria ser evitado. Por quê? Porque essas obrigações não têm nada em comum umas com as outras. Não existe um regime jurídico unificado capaz de dar um sentido comum a todas essas obrigações. O melhor seria, então, deixar de lado a expressão obrigação propter-rein. Nós temos de parar de tratar como se essas obrigações pertencessem ao mesmo conceito que, na verdade, não existe no nosso ordenamento. Pois bem, e com isso terminamos o vídeo de hoje. E faço aqui os pedidos de braxe. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e subscreva o canal da RDCC. Muito obrigado pela atenção. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.